E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fachini, meus Instagrams estão aqui na tela pra se vocês quiserem seguir. E hoje eu tô aqui, mais uma vez, a pedido de uma inscrita pra falar sobre novelas argentinas com lésbicas. Então, vamos pro vídeo! A primeira novela que eu vou falar se chama Las Estrejas e conta a história de cinco irmãs com mães de parentes que acabam tendo que se encontrar após a morte de seu pai. Só que chegando lá, elas têm uma surpresa na hora da leitura dos testamentos. Elas descobrem que o pai deixou uma herança de 6 milhões de dólares, porém, tem uma condição específica pra elas terem direito a isso. Elas vão ter que, obrigatoriamente, passar um ano inteiro juntas, construindo e cuidando de um hotel boutique. Só que o que é que acontece? Essas meninas não se dão nada bem, elas são totalmente diferentes e nunca aprenderam a lidar com essas diferenças. E o sonho de seu pai sempre foi unidas. Só que isso nunca aconteceu. Mas ele não cansou de tentar. Tanto que, mesmo depois de morto, ele continua nessa saga. E ele, muito esperto, teve essa ideia genial. Então, ela só tem duas opções. Ou abrem mão da herança, ou vão realizar o último desejo do seu pai. Essa novela exibiu um beijo lésbico em horário nobre entre as protagonistas Flor e Jasmine. E claro, né gente, logo esse beijo viralizou que estava rodando toda a internet e a mídia. Bom, caso você quer saber um pouquinho sobre esse casal, eu te conto agora. A Flor é uma das cinco irmãs, ou seja, uma herdeira comandante do hotel. Ela sofre de síndrome de Tourette e por isso ela tem muitos problemas em socializar com as pessoas. Já a Jasmine, ela é contratada para ser ajudante na cozinha do hotel e é assim que ela conhece a Flor. Além disso, ela também é uma artista. Ah, gente, eu acho que vai dar um casal lindo, né não? Olha, essa novela é de 2017 e 2018, então tá fresquinha. Corre lá pra assistir antes que surja um monte de spoiler nas redes sociais, hein? A próxima novela argentina é de 2012 e 2013 e se chama Sosmiombre. Ela conta a história de um boxeador chamado Ringo, que também é bombeiro voluntário. E após realizar um resgate e um incêndio, ele se apaixona por uma médica que também faz trabalho voluntário. Essa médica, que é a Camila, tem uma irmã que é super difícil e bipolar, que se chama Brenda. E ela é casada com o melhor amigo de Ringo. Só que a Brenda, ela tem um sério problema de achar que todas as mulheres são lésbicas. Ela simplesmente pressupõe isso e se tornou obcecada com essa ideia. Aí um dia, ela recebe um elogio de uma boxeadora e fica louca. Começa a desculhambar a mulher, a criar maior confusão, dizendo que ela não é lésbica, que ela não pode fazer esse elogio, que ela tá dando em cima de uma mulher casada. E que isso é um absurdo. Só que aí essa boxeadora resolve confrontá-la e acaba fazendo com que ela pense sobre o porquê ela é tão obcecada com essa história de todo mundo celebre. E com isso, a Brenda começa a pensar sobre a sua própria sexualidade. E aí no futuro, vai surgir uma história de amor aí entre Brenda e outra personagem. Bom, essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aqui no curtir, se inscreve no canal pra ver outros vídeos. e ativa também as notificações pra você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal. Foi isso, um beijo e até depois de amanhã.